Esse é um material atemporal, tem uma estética muito neutra. E é um dos materiais mais versáteis na arquitetura. A gente tá falando do cimento queimado, um material muito requisitado nos nossos projetos. A gente trouxe aqui várias ideias de onde você pode usar o cimento queimado, alguns cuidados que você tem que ter com esse material. Materiais que parecem cimento queimado, mas não são. E a pergunta que mais fazem pra gente nesse assunto. O cimento queimado é realmente mais barato? Você gostou desses temas? Então já deixa o seu like nesse vídeo. E por favor, não se esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. A gente vê o cimento queimado sendo aplicado em vários lugares. Desde as casas mais simples, até mansões de luxo. Daí surge a nossa dúvida. Cimento queimado realmente é o material mais barato? Simplificando, nós temos três jeitos de fazer o cimento queimado. Desde a forma mais barata até a forma mais cara. Especificamente sobre o piso, que é onde geralmente essa dúvida surge. A gente tem essas três formas de fazer que a Vanessa falou. A primeira forma, a mais barata e clássica de todas, é você simplesmente pedir pro seu pedreiro, logo depois de fazer o contrapiso, aquele piso grosso de concreto, pegar um pouco de pó de cimento, jogar em cima dele e ir desempenando, ir queimando o cimento com aquela desempenadeira de metal. Isso daí dá aquele resultado bem clássico de cimento queimado. Uma superfície bastante lisa, mas ao mesmo tempo bastante diversa. Você não tem muito controle de qualidade nesse sistema. Mas, com certeza é o mais barato, porque você não precisa nem de material especializado, nem de mão de obra especializada. Já a segunda forma, a que a gente mais tem visto por aí hoje em dia, é você comprar as massas de cimento queimado prontas. São aquelas que já vêm coloridas, já vêm preparadinhas, misturadas, muitas vezes prontas. Pra você simplesmente pedir pro pedreiro ou pro pintor, simplesmente aplicar sobre o piso já pronto. Às vezes você pode até usar piso sobre piso, mas tem uns detalhezinhos, uns técnicos que você tem que tomar cuidado. A gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. E a gente também tem a terceira forma. Aquela forma que vocês estão acostumados a ver em revistas de arquitetura, em casas de altíssimo nível. Você pega, faz o seu contrapiso, e contrata uma empresa especializada em piso de concreto. E ela vai fazer aquele contrapiso, vai fazer o piso, vai polir o piso, vai colocar juntas de latação. Você tem um controle de qualidade e de resultado final muito bom. Mas é claro, por causa disso, por causa de toda a especialidade que esse método exige, ele se torna muito caro. Às vezes mais caro do que grandes formatos de porcelanato. Resumindo, a primeira forma vai custar mais ou menos uns 30, 40 reais por metro quadrado. Aqui em Brasília, né? Hoje. A segunda forma, por volta dos 60 reais, o metro quadrado varia bastante do método que você vai usar, da espessura que você vai precisar. E o último, vai para mais de 150 ou 200 reais por metro quadrado. Eu disse lá no comecinho do vídeo que o cimento queimado é um material muito versátil. Porque você pode usá-lo de várias formas dentro da sua casa. O jeito mais clássico e que eu acabei de falar, é aplicar ele no piso. Ele é um piso muito bom, muito durável. Tem suas características que a gente vai falar já já. Mas, ele é um material muito legal para a gente poder usar. Inclusive, pela versatilidade dele, você pode aplicá-lo sobre outros pisos. O jeito mais clássico de se usar o cimento queimado é no piso, como eu acabei de falar. É um material muito legal, porque ele é muito durável, ele é muito prático, ele é relativamente barato, não exige tanta manutenção assim. Como a gente vai falar dessas características técnicas. Inclusive, por causa da versatilidade dele, por causa das formas de se fazer que nós temos, você pode, inclusive, aplicar ele sobre um outro piso já existente, que já esteja velho, que você não queira gastar dinheiro arrancando, jogando fora. E o contrário também. Se você é cansado do piso de cimento queimado, é muito fácil você aplicar outro piso sobre o piso de cimento queimado. Isso, é só o pedreiro dar umas pequenas talhadas nele e ele está pronto para receber outro piso sobre ele. Você pode fazer uma parede de cimento queimado, trazendo essa textura tanto em destaque, quanto como pano de fundo. Para fazer nas paredes, o melhor jeito, na nossa opinião, é o segundo formato, com as massas já prontas. Porque é muito fácil do pedreiro ou do pintor aplicar. Você vai ter aquela variabilidade, mas essa é a graça do cimento queimado. Ser manchados, ter uma leve textura. Inclusive, um revestimento que não exige tanta manutenção quanto no piso. Exatamente. Por exemplo, ele é muito bom porque ele não aparece aquelas manchinhas de crianças nas paredes. Olha aí, para quem tem filho pequeno, uma dica e tanto. E um outro lugar que é muito legal de você usar o cimento queimado, ou os efeitos de cimento queimado, são escadas. Porque elas, normalmente, têm muitos cantinhos. Às vezes, elas ficam um pouco sujas, por causa dos sapatos das pessoas. Ao mesmo tempo, muitas delas têm a parte de baixo visível. Então, é um material que serve para todos os lados da escada. E, de novo, com pouca manutenção e bastante uniforme, quando a gente vê o todo da escada. O projeto onde a gente utilizou escada de cimento queimado, foi a Casa do Charme. É um revestimento muito simples de ser aplicado. Diferente de porcelanato, que você precisa ficar fazendo aquele acabamento em meio esquadria, para o porcelanato encaixar certinho, ou colando madeiras ou granitos, ele é um revestimento para a escada inteira, sem juntas, sem rejuntos. Outra forma de aproveitar a versatilidade do cimento queimado, é utilizá-lo em bancadas. Porque você pode fazer bancadas de formas muito diferentes, sendo que você não precisa colocar recortes nas bancadas, emendas, né? E você também pode fazer bancadas, por exemplo, de formas curvas, formatos muito diferentes. Você pode puxar a bancada que vem do piso, que se junta com a parede, tudo com o mesmo revestimento. E um projeto que a gente usou, a bancada de concreto, é um que vocês podem visitar aqui em Brasília, que é o Coffee Hut. É uma bancada que já tem 5 anos, e como todo bom cimento queimado, carregado de história. Ele é um material que mancha, então é um café, e eventualmente derrama alguma coisa, e às vezes mancha, às vezes trinca, mas essa daí é a graça dele, como eu falei ainda agora. O único cuidado que você tem que ter, é saber se essa estética é um pouco mais viva, combina com o seu espaço. Outro projeto onde a gente utilizou cimento queimado, foi na fachada da Casa Libere. Quando a gente fala de cimento queimado, sendo utilizado na fachada, é importante observar que, apesar dele ser um material neutro, quando a gente está falando de fachada, a gente geralmente coloca o cimento queimado, aplicado em grandes proporções. Então ele toma um destaque muito forte, muito marcante nas fachadas. O que torna a composição de todos os materiais, a combinação com esse cimento queimado, um fator muito relevante. A gente gosta do cimento queimado na fachada, porque ele traz uma certa sofisticação, mas sem carregar demais, não é um tijolinho, não é um porcelanato que imita mármore calacata, ele é um pouco mais neutro. E tem as questões técnicas também. Por cima do cimento queimado, você pode aplicar um verniz ou uma resina epóxi, que vai deixar a fachada muito mais durável. Vai durar duas, três vezes mais, desde que a aplicação seja da forma correta, do que uma simples pintura. E a gente pode transferir essa durabilidade que ele tem na fachada para dentro de casa e utilizá-lo em móveis, como sofás, bases de cama, bancadas... Bancadas? Bancadas entram como móveis? Boa pergunta. Mesas, fazer mesa de ping-pong. É muito legal. Então, as possibilidades para você usar dentro de casa são quase infinitas. Só cuidado para não fazer uma casa inteirinha de cimento queimado. Mas se você quiser, faça isso com bastante esmero. Tem como uma casa inteira de cimento ficar muito bonita. Os móveis de cimento queimado são mobiliários fixos, feitos com materiais fixos. Então, é importante pensar direitinho no seu layout, porque você não vai ficar mudando esses móveis de lugar. E agora, não é onde usar, mas uma ideia de como usar. Uma outra variação do cimento queimado é o cimento queimado colorido. Uma forma simples de você fazer o cimento queimado colorido é simplesmente adicionando corante xabrez em pó. Esse daqui que vocês estão vendo. Na sua mistura para fazer o cimento. Dessa forma, ele vai ficar com o tom que você quiser. O único cuidado que você tem que ter com esse tipo específico de corante é que ele não pode pegar chuva, muita água, porque ele pode descorar. Mas, se você for partir para produtos industrializados, a gente já tem uma gama enorme de produtos de todas as cores e texturas já prontos. Você vai na loja, escolhe no catálogo, chega em casa e aplica. Mas, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o cimento queimado? Bom, vamos lá. Os cuidados podem ser na hora de aplicar e na hora de manter o cimento queimado. Para aplicar, se você for fazer no método mais tradicional, é muito importante que você coloque aquelas juntas de dilatação para evitar que aquelas pequenas trincas vão se alastrando e acabem trincando o piso inteiro. Mas isso não se aplica para aqueles cimentos queimados industrializados. Eles já conseguem lidar bem com grandes espaços inteiros sem essas juntas de dilatação. Mas é sempre bom consultar o manual deles. E outro cuidado bastante negligenciado é que, depois que ele estiver bem seco, você pode aplicar ou uma resina epóquise ou um verniz para concreto por cima desse piso. Dessa forma, ele vai ficar quase como se fosse um porcelanato líquido. Ainda assim, um pouco poroso, ainda assim, com risco de manchar ou riscar, mas ele vai aumentar exponencialmente a durabilidade dele. Ainda sobre a aplicação do cimento queimado, é importante que, se você for aplicar ele sobre um piso já existente, que você prepare essa superfície. Tem diversos vídeos no YouTube, mas, via de regra, você tem que, primeiro, alisar a superfície. Não pode ficar grandes buracos, grandes frestas para você fechar com ele. Quanto mais liso, melhor. E depois, você tem que aplicar um primer para ajudar o cimento a pegar na superfície de baixo, porque senão ele pode simplesmente desplacar. E depois que você tiver o seu piso pronto e estiver morando na casa, alguns cuidados que você tem que ter na hora de cuidar. Ele é um material muito sensível, então, se você deixar cair óleo, se for na garagem de casa e o seu carro estiver pingando, pode ser que ele manche. E depois que ele manchar, não tem jeito. Só refazendo. Na fachada, você tem que ter cuidado de sempre ficar reaplicando a resina ou o verniz a cada cinco anos ou, segundo a recomendação do fabricante, para ele manter aquela proteção e, dessa forma, manter a cor e a textura dele. Acontece que, basicamente, todos os materiais que você aplica na fachada exigem algum nível de manutenção. E, se você tiver usado ele na sua bancada ou em imóveis, como a gente já falou, ele é muito poroso. Então, se alguma coisa derramar, se você ficar usando facas ou objetos de metal em cima dele direto, sem uma proteção, uma tábua, ele vai riscar e ele vai manchar. Se você não estiver disposto a lidar com todas essas particularidades do material, você sempre tem a opção de utilizar materiais que imitam cimento queimado. Por exemplo, porcelanato. Tem muitos porcelanatos cimentícios hoje em dia, de todas as formas e tamanhos e texturas, do esmaltado até o hard, aquele pra você usar na sua borda da piscina, que vão te trazer essa estética do cimento queimado, mas sem essa vivacidade dele, sem manchar, sem arranhar, com muito mais tranquilidade e tendo certeza de qual que é o resultado que você vai ter no final da sua obra. Sem todos os cuidados que o cimento queimado requer, você, com um porcelanato cimentício, ganha essa estética neutra que o cimento queimado tem, mas com a grande vantagem de que as manchas você vai escolher na loja. Eles já vêm assim, não tem muito o que mudar depois. Você pode escolher as manchas, também as cores, os tons do seu piso. Isso traz uma grande previsibilidade para o seu projeto como um todo. Outra forma de você imitar o cimento queimado é usar pisos vinílicos que imitam o cimento queimado. Essa imitação pode causar uma certa estranheza, principalmente ao toque, porque o piso vinílico é macio, enquanto a superfície de cimento é dura. Além disso, o piso de cimento é frio, enquanto o piso vinílico é um pouco mais quentinho. E uma outra forma de fazer uma coisa que parece cimento queimado, mas não é, é usando tintas que têm essa textura mais manchadas. O mais comum de vermos essa aplicação é em paredes, mas ela também aparece em outras superfícies. Por exemplo, a gente usou essa tinta no teto da Casa Vanzo. Vocês podem ver nessa imagem que ela fica muito neutra. Se você não prestar atenção, pode até parecer que é uma simples pintura com um pouco mais escura, ou até passar por branco mesmo. Mas ele gera uma atmosfera no ambiente de mais aconchego, de mais... Acolhimento. Outro material que imita de cimento queimado e que é muito prático de se utilizar são os papéis de parede. Inclusive, tem papéis de parede que imitam cimento queimado na versão colorida. Essa neutralidade da estética dele vem de toda a gama de possibilidades de cores e texturas que ele pode ter. Desde cinzas mais escuros, mais fechados, até beiges bem clarinhos, que vão combinar com praticamente todos os ambientes. O cimento queimado também pode ser aplicado em superfícies com diversos desenhos. Desde retos, chanfrados, até superfícies curvas ou até as mais orgânicas. Toda essa versatilidade dele não vem de graça. Ele tem uma variabilidade de resultados finais gigantesca. Então, é muito legal que quando você for fazer o piso de cimento queimado, uma parede, um teto, você teste, você pega aquele produto e entregue na mão da pessoa que vai executar e peça para essa pessoa fazer um metro quadrado. Assim, você vai ter uma ideia de verdade de como vai ser o resultado final. E é claro, como todo material, para ficar bonito, você tem que ter um contexto bem pensado. O cimento queimado tem as suas manchas. Isso pode fazer com que o seu ambiente fique muito carregado de texturas. Você pode equilibrar isso trazendo materiais com texturas mais lisas. Além disso, o cimento queimado tem essa aura de material industrial, porque ele era usado nas indústrias. Mas, se você não gostar disso, dessa estética mais pesada, você pode compensar utilizando outros materiais, itens imobiliários mais aconchegantes que tragam mais acolhimento para o seu espaço. Esses materiais ou elementos mais aconchegantes fazem com que o seu ambiente fique mais voltado para o rústico, onde aparece uma combinação bem comum de cimento queimado com a madeira. Agora, se a questão for o toque do cimento queimado, que é mais frio, você pode equilibrar isso com texturas mais aconchegantes e mais macias. Como ele não forma uma superfície homogênea, o cimento queimado traz uma experiência tátil do nosso corpo com relação aos pequenos defeitos que ele apresenta. Esse tipo de estímulo sensorial é importante para trabalhar o nosso equilíbrio e a nossa percepção espacial como um todo. E com isso, a forma como nos situamos no mundo e nos inserimos na realidade. Assim como as pessoas que habitarão aquele espaço, o cimento queimado também é um material vivo. Ele também vai sofrer as marcas do tempo. Ele também vai envelhecer. A tícara que caiu e derramou café vai ficar marcada. A faca que encostou na bancada com a pontinha quando você estava cortando o tomate para fazer aquele jantar especial vai ficar com a marquinha. Então, ele é um material onde lembranças ficarão gravadas. E essa é uma das maiores belezas do cimento queimado, do concreto polido, quaisquer um desses materiais muito naturais. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente saber que você gostou do vídeo e que chegou até aqui. E, se você conhece alguma outra forma de utilizar o cimento queimado, conta para a gente aqui no comentário. A gente vai gostar muito de conversar com vocês lá. Então, até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau.